Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, você encontra conteúdos que fortalecem sua fé, inspiram sua caminhada com Deus e trazem reflexões profundas para o seu dia a dia. Nosso objetivo é ajudar você a crescer espiritualmente e a se conectar cada vez mais com o Criador. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum de nossos vídeos. A oração é a chave que nos conecta diretamente a Deus, independente do momento ou da situação. Ela é a nossa ferramenta para encontrar paz, força e orientação divina. Se você deseja fortalecer sua caminhada com Deus, não se esqueça de conferir nossos outros vídeos. Hoje, vamos explorar como a oração pode ser um ponto de apoio constante na sua vida. Orais sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 Este versículo nos lembra que a oração deve ser uma prática contínua, não limitada a um momento específico, mas parte de nossa vida diária. Oração como fonte de paz interior é um mundo cheio de incertezas. A oração nos oferece uma paz que vai além da compreensão humana. Ao colocarmos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos descanso para a alma. Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vola dou como o mundo a dá. João 14,27 Jesus nos oferece uma paz única, que só podemos encontrar quando nos aproximamos de Deus em oração. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a oração é um refúgio seguro. Oração como instrumento de transformação, assim como a oração nos dá paz, ela também transforma o nosso interior, moldando o nosso caráter conforme a vontade de Deus. Se você quer ver mais conteúdo inspirador como este, assista aos outros vídeos do canal e fortaleça ainda mais a sua fé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51,10 A oração nos permite abrir o coração para Deus, buscando transformação e renovação. É através desse processo que crescemos espiritualmente e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Oração nas decisões do dia a dia A oração não é só para momentos de crise. Ela deve ser nossa aliada em todas as decisões diárias. Quando buscamos a Deus antes de tomar qualquer decisão, Ele nos guia pelo caminho certo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3,5 Este versículo nos lembra que devemos confiar na orientação de Deus, acima de nossa própria sabedoria. A oração nos alinha com a vontade dEle, garantindo que nossas escolhas sejam abençoadas. A oração é a nossa linha direta com Deus, uma prática atemporal e essencial para nossa vida espiritual. Que este vídeo te inspire a orar mais e a buscar uma conexão mais profunda com Deus. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe, deixe seu comentário e não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal para continuar crescendo na fé. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4,8 Quando nos aproximamos de Deus em oração, Ele também se aproxima de nós. Esse relacionamento é a base de uma vida cristã plena. Chegai-vos a Deus e Ele também se aproxima de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele também se aproxima de Deus.